Música Nesta reprise especial do programa do dia 3 de fevereiro do ano passado, vamos rever agora a entrevista com a dupla Mato Grosso e Matias. A dupla fez parte da programação musical do 13º Encontro Nacional de Muladeiras, realizado em Iporá, Goiás. Confira aí. Acabamos de assistir um grande show aqui, na 13ª edição do Encontro Nacional de Muladeiras, com a dupla Mato Grosso e Matias. Dispensa a apresentação, mas só para lembrar, é paulista, foi criado em Cáceres, no Mato Grosso, foi incentivado pelo irmão Jeremias, lá na infância. Fez dupla, cantou em banda, em São Paulo encontrou com o mineiro Anísio Roberto. E aí, por ideia dele, veio a dupla Mato Grosso e Matias. Há 44 anos, sucesso, é verdade? Verdade. Obrigado, você sabe a minha história melhor que eu. Fiz só um resumo, porque é do tempo. Exatamente. É um prazer estar aqui com você, parabéns. Pessoal do Pará, pessoal do Brasil, um beijão do Mato Grosso. Agora está vindo aí um projeto novo, né? Zona Rural. Zona Rural, nosso quarto DVD junto. Estamos há 10 anos juntos nessa estrada aí. Mato Grosso, a história da música setaneja, só tenho que agradecer ele. Zona Rural vai ser gravada em Marília, no interior de São Paulo. Grandes participações. A expectativa está muito grande. Eu vi uma reportagem sua dizendo 5 shows por semana, 70 anos de idade, e que você está pensando em parar daqui a 6 anos. É verdade? Verdade. Vai ter muita energia ainda. Ah, tenho, graças a Deus, mas tem que parar uma hora. Olha, não sei. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Tem voz muito forte. Olha, é o seguinte, só para finalizar, tem muita gente para você atender. Eu fui criado em Imperatriz, no Maranhão. Ao lado de Imperatriz, está de João Lisboa. Lá tem o Cruz, que é o autor da música... É o Cruz Gago. É o Cruz Gago. Tem tendência a esquecer. Como o nosso programa também passa no Pará, passa no Maranhão, Imperatriz, no Maranhão, aí passa em Rondônia, só um abraço, seu alô para o Gago. Com certeza. Para Rondônia, para Imperatriz, Maranhão. Um abraço para o meu amigo Cruz Gago. Aí, Cruz, beijão para você. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. Sucesso para vocês. Um abraço para os amigos do Conexão Rural. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe. Continue assim, carregando a música sertaneja. Valeu. Só um alô para o amigo do Conexão Rural. Conexão Rural. Um abração do Mato Grosso de Maranhão. Parabéns, galera. Continue aqui com ele. E agora a gente vai assistir um trecho desse show maravilhoso aqui em Porá, no Goiás, aqui no Conexão Rural. Valeu, gente. Encontrar novamente. Estou sozinho procurando assim. Agora quero te abraçar novamente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. O quê? Vivo sem você. E o apaixonado dá um gringo. O tempo passa, calma a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra resolver Mas não sei o que a dor de estar morrendo Não entende, não entende, não entende Mas não entende, não entende Eu tenho que esquecer, não entende Mas eu posso mais forte desse amor Pode trabalhar, não entende Por mais do bem, me esfarçavam isso Não é a doação, se nega, se vai Pra se perder uma vez, esqueça o que é Quando o tempo passa, vai a noite e o dia vem Se tem que te ver, mas não vai parar e soar Quando o tempo passa, vai a noite e o dia vem O bem, meu bem, o bem, o bem, o bem, o bem Não é a doação, se nega, se esqueça o que é Não é a doação, se nega, se nega, se nega, se nega, se nega Mas vai sentir uma O bem, o bem, o bem, o bem Se não é a doação, se nega, se nega a sofrer que eu não esqueci de amar essa é pra bebê que tá aí chorar doente de amor procurei remédio a dor do amor é com outro amor é com outro amor que ele cura e cura o brinco da dor deste mal de amor na loa de azul enquanto a noite vai se agonizando no plano da aurora os integrantes da vida noturna se foram doidos via toda a noite que estava comigo também foi embora fecharam-se as portas sozinho de novo de ninguém saia saindo de jeito silencio no mundo para onde vou muito vagamente desculpou em uma boate aqui nas horas de novo eu pedi demais eu pedi demais e não consigo ter mais de novo com o nome daquela mulher a flor da noite na boate azul e quando a noite vai se agonizando no plano da aurora os integrantes da vida noturna se foram doidos e a cama da noite e a cama da noite estava comigo também foi embora quer ouvir fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair quero ouvir vocês sair de que jeito silencio para onde vou muito vagamente e uma boate aqui eu bebi eu bebi demais e não consigo ter mais da mulher qual era o nome daquela mulher a flor da noite na boate azul ... 24 horas de amor 24 horas de a covenant como largordei nossa manhã senti o perfume que há muito tempo não sentia Olhei de pressa o meu redor E eu voltei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu cheguei no sono bom Chorei a ver tudo acabado Tanta doçuda Mas o perfume era real E acreditei em estar ali Sua presença me deu E eu voltei o seu lugar E eu voltei o seu lugar E eu voltei o meu redor Mas eu saí com a toalha E saia nada em mim Para mais ser igual Porque morremos Abraçar o meu prazer Lembrando que nos próximos domingos vamos apresentar mais bastidores do Encontro Nacional de Muladeiros realizado em Iporá, com o patrocínio do figurífico Rio Maria e o apoio da AMOG, a Associação dos Muladeiros do Oeste Goiano. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E a gente termina o programa de hoje com mais música de Mato Grosso e Matias. Valeu pessoal e até o nosso próximo encontro. Mato Grosso e Matias. Você mentiu quando eu morava para minha fidelidade, foi apenas um escravo da maldade, Você quis, você lutou, conseguiu, você é feliz, você é feliz, os sentimentos que a ti não dediquei, Quantas vezes o teu prato eu me choquei, por pensar que era por mim, me chorava. Você dirigiu, você brincou com minha sensibilidade, é o bem do nosso caso, na verdade, Quando eu morava para minha fidelidade, é o fim do amor sincero que eu senti. Mas aprendi a fazer a guarda de felicidade, é o fim do amor sincero que eu senti. Mas aprendi a guarda de felicidade, é o fim do amor sincero que eu senti. Enquanto eu amar a nossa vida, é o fim do amor sincero que eu senti. Mas aprendi a guarda de felicidade, é o fim do amor sincero que eu senti. É o fim do nosso prazo, é verdade Somos nós, somos nesta recornação Não toque em mim, hoje descobri Você não é nada, não podemos É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi fazer amor pra te ver aqui sem sempre nada Enquanto eu não amava, você não quer nada De igual a igual, quem sabe a gente pode ser feliz Conexão Rural Oferecimento Frigorífico Rio Maria Unidade Canaã dos Carajás Confiança e Qualidade Agropecuária RR Grupo Zucateli Marabá, Pará e Imperatriz Maranhão Ipersena, compromisso com o menor preço Campo, companhia de promoção agrícola, tecnologia e sustentabilidade Desbrava Chevrolet Parauapebas e Marabá Sua referência em concessionária Senepol Dombidi Da Fazenda Santa Cruz da Aldeia em Paracatu, Minas Gerais E Oliveira Consultoria e Serviços Especializada em manutenção industrial e porteiras de ferro para fazendas Senepol, a raça em destaque no Brasil Você encontra na Senepol Dombidi Da Fazenda Santa Cruz da Aldeia em Paracatu, Minas Gerais Entre em contato conosco e venha nos fazer uma visita Temos Senepol para cria e recria Machos e têmeas esmamados a partir de 6 meses com quase 8 arrobas Todos gerados em barriga de aluguel Transferência de embriões PO de altíssima qualidade Senepol Dombidi Senepol de qualidade de quem entende de genética Fale com a gente DDD 61-3012-9750 Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras Assim como troncos de contenção de alta qualidade Com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança Além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético Revestimento anticorrosivo e antiabrasivo E oferecemos serviços e reformas eletromecânicas Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada Oliveira Consultoria e Serviços Rua 20 quadra 141, lote 33 Nova Carajás, Parauapebas, Pará 94-3346-1096 E 94-999-73-4004 A Genética Zucateli oferece dentro do seu plantel as raças Nelore, Gir, Girolando e Brama Touros puros de origem com exames andrológicas e avaliação genética positiva E mais, venda permanentes de novilhas e touros Gir, Girolando e Brama Para maiores informações 94-991-91-0303 Ou façam a visita na Fazenda Sororó, quilômetro 50 entre Marabá e Eldorado O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região Em seus 16 anos de atividade, o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso Trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações É uma empresa tradicional no sul do Pará Concentrando todos os seus investimentos na região Frigorífico Rio Maria Confiança e qualidade A Campo é uma empresa Nipo Brasileira Com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do Cerrado Brasileiro Sua trajetória tem início em 1978 Com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país O Programa de Cooperação Nipo Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados Prodecer A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil Levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central A Ásia e África Além de novos projetos em diversos estados brasileiros Incluindo Pará, Baranhão e Tocantins Temos o Departamento de Biotecnologia na Bahia E temos cinco laboratórios em Minas Gerais Que atuam nas áreas agrícola e ambiental A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural A crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade Internet banda larga é com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net Suas escolhas colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94 9 81 16 74 71 Ou 33 46 13 33 34 35 36 37